Olá a todos, como é que estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a sugestão que vos trago é reciclar uma moldura, daquelas molduras simples, que são só o vidro. Pois é, eu aconteceu um acidente, partiu o vidro e então com a parte de trás do platex o que vamos fazer é vamos fazer um quadro, vamos forrá-lo para depois podermos guardar os nossos brincos, os nossos colares, as nossas bijuterias. Então para isso precisamos de uma esponja, um pouco de tecido e para podermos pendurar depois os colares vou utilizar a folha de potiça, mas vocês também podem utilizar as cápsulas de café. Então vamos começar por, vou usar cola quente, vou colar o nosso enchimento que é para ficar mais frio. ao platex, aqui, vamos colar aqui, assim, de forma a ficar bem, já está. Agora, temos o retalho do nosso tecido e vamos pôr e dobrar assim, de forma a ficar depois escutadinho, a ficar assim o tecido bonito na nossa moldura. Então vou pôr um pouquinho de cola aqui aos cantos, vou começar pelos cantos mais fácil, assim, e depois colocamos cola toda a volta para ficar o tecido bem preso. Assim, os cantos já estão e agora basta ajeitarmos aqui assim, vamos dobrando, vamos pondo o cordão de cola e... dobrando de maneira para que o tecido fique bem esticado e bem preso. Assim. Vou fazer mais um bocadinho, assim. Vou fazer mais um bocadinho para ela endurecer. Agora vamos aqui para o outro lado. Vamos colar um pouco de cola e dobramos o tecido de maneira que fique esticado. Então, vocês vão fazendo isto com cuidado, já sabem que a cola quente, de vez em quando tocamos lá e ficamos com os dedos queimados, portanto, façam com cuidado. Então, vamos lá deste lado, de cima. Vou dar aqui mais um bocadinho para os cantos ficarem melhor. O tecido preso. Vocês, depois de terem passado o cordão todo de cola, os sítios que tiverem um tecido mais... ou por colar, digamos assim, mais solto, basta pôr um pininho e está. Bem, temos a nossa moldura já decorada com o tecido a gosto. Agora, o que vamos fazer é... Vamos dispor a cortiça. Eu vou utilizar rolhas de cortiça que parti ao meio. Vocês podiam utilizar as cápsulas de café. Isto para quê? Para servir de cabide aos nossos colares. Então, eu vou... Eu prefiro a cortiça. Vou pôr aqui as rolhas cortadas ao meio, assim, ao alto, deste lado. Vou pôr assim três, de forma a fazer três cabides. Assim. Vocês colocam a quantidade que vocês acharem necessária ao tamanho da moldura, né? Claro que a minha moldura é pequenina, vou pôr só assim. Se vocês tiverem uma moldura maior, depois dispõem quer as colhas de cortiça, quer as cápsulas de café, como vocês acharem melhor. De maneira a ficar assim. É para servir de cabide. Vamos deixar secar. E agora, para os brincos, o que vamos utilizar é rendinhas, daquelas rendas já feitas. Se vocês tiverem alguns bicos de rendas feito por vocês, ou que tenham lá em casa, também é possível. Então, vamos utilizar também a cola e vamos pôr um pouco de cola aqui no nosso tecido, assim, generosa. De maneira a que a nossa renda fique bem colada. E pômos aqui também de lado, para as pontas não começarem a desfiar. Pronto, esperamos que seque. Entretanto, vou pôr mais uma fita, mais uma rendinha. E a nossa renda não desfite. Pronto, esperamos que seque. aqui, entretanto, vou pôr mais uma fita, mais uma rendinha. Aqui também depende do tamanho da vossa moldura e vou colocando aqui a renda consuente. Aqui o tamanho que tem e até os brincos, né? Quem tem muitos brincos, como eu, se calhar precisam de mais rendas em relação a quem não tem tantos. Pômos aqui no cordão. Vamos fazer o mesmo aqui no restado. Vou dobrar aqui um bocadinho para ela não se desmanchar. Vamos pôr em cola. Vamos pôr em cola. Vamos pôr em cola assim. Vamos usar aqui um bocadinho para ela não se desmanchar. Se quiserem podem pôr mais, dependendo daquilo que tem e é muito simples. Não sei se conseguem ver. Temos os cabides, temos as rendinhas e isto agora funciona com simples. Nós dá para pegarmos os brincos e penduramos assim. Como é colchoado também tem a vantagem que depois conseguimos respetar aqui na esponja que colocámos. as rendinhas. Dá para pôr-nos os brincos. Assim. E dá para colocar os nossos colares nos cabides que fizemos com a cortiça. Os colares ou as pulseiras. Bem, espero que tenham gostado desta sugestão. Desejo a todos uma boa Páscoa e que estejam em casa. Que fiquem bem, mas uma boa Páscoa e até para a semana. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.